Vou lançar o passinho, mostra que tu se garante Eu vou lançar o passinho, mostra que tu se garante Joga a perninha, vim na bunda, faz o tam, tam, tam Mão na cintura, mão na cabeça, faz o tam, tam, tam Que bebê plantão, que bebê plantão Tá focada na academia, tá focada no verão Que bebê plantão, mas que bebê plantão Tá focada na academia, tá focada no verão Vamos pra Bahia, hein? Então vai Vai, vai Vai ralando na roupinha da garrafa Desce, sacisco é na boca da garrafa Dê esseim Desce mais, desce mais um pouquinho Dê esseima, desce mais um pouquinho Dê esseim Vai descendo na roupinha da garrafa Dê esseim Desce, sacisco é na boca da garrafa Desce, desce, desce Desce, mais desce, mais um pouquinho